E seu pai, o que você lembra, assim, de exemplo, assim? O pai, não vou falar do ator, o pai Procota. Trabalhei na extinta Rádio Mauá e ainda faço um bico para a Rádio Costa Verde, Rádio Grande Rio de Itaguaí. Mas todos aqui são ativos, todos aqui trabalham e têm uma dignidade extraordinária. Está chegando mais gente, pessoal. Vamos apresentar Valéria Farah. Tudo bem com a senhora? Tudo, graças a Deus. A OAB, como é que está aí? Mil por hora? Mil por hora. A gente está trabalhando a toda lá e a gente tem um grupo aqui muito fortíssimo trabalhando aí no Rio de Janeiro. A gente está aqui com vários projetos ano que vem e a gente quer trabalhar muito aqui também com todos vocês. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Tudo jóia? Tem coisa gostosa aí? Tem. Onde tem um tapware, tem coisa gostosa. Tem coisa gostosa. E esse moço aqui? Esse moço é meu esposo. Tudo bem com o senhor? Advogado também? Não. Acaba saindo para o Tabela, né? Vai aprender. Vai lá, gente. Bom dia para vocês. Um prazer conhecê-los, tá? Doutora Valéria Farah está aqui no Retiro dos Artistas hoje. Uma missão muito nobre e especial. Doutora Valéria, conta pra gente o que a senhora está fazendo aqui hoje representando a comissão da OAB. Bom dia, primeiramente. A gente está muito feliz em estar aqui porque eu acho que a gente veio com uma missão de amor, de representatividade, de carinho, de respeito aos idosos e não só a questão da classe artística também. Tenho certeza que a comissão de direito à cidadania pode agregar muito. A nossa OAB tem uma representatividade muito importante em relação à pauta da educação, da cultura. E nada melhor do que a gente vir no Retiro dos Artistas para falar de cidadania. É uma casa que tem uma história muito bonita e muito agregadora. Então a gente fica muito feliz de trazer esse café da manhã para cá. O café da manhã é delicioso, mas não é só o café, né? É o afeto, é o carinho, o respeito, a atenção. Eu acho que, como operadores, os direitos estão de parabéns. Importante o que você falou, porque a OAB, de alguns anos para cá, ela tem se colocado, se posicionado muito em relação à sociedade. E nós somos uma classe de advogados, representatividade de advogados, mas a gente faz muita questão de trazer as pautas da vida, tanto que nós temos a OAB Mulher representando as mulheres muito bem e outras comissões. Então eu acho que a cidadania, ela tem que sair da OAB. Então a gente está vindo aqui muito feliz e a gente quer fazer alguns projetos aqui também com a casa. Muito bem, parabéns, doutora. Eu tenho agora a honra de entrevistar Maria Ferreira, nada mais, nada menos que um dos grandes nomes da Rádio Nacional. Por aí só, já é o passaporte para o sucesso, né, Maria? Prazer te conhecer, viu? Uma honra. Uma honra toda minha, querida. Ela é mãe do João Procópio Ferreira Neto, conhecei bem, né? Comecei bem. Bem. Ela é irmã da Bibi Ferreira e filha do Procópio Ferreira. Meu Deus, mas é muita família. A família toda é... Aquele homem gigante. E o homem gigante. Gigante, sim, no coração, nos propósitos, atitudes. Vamos falar de você um pouquinho. Rádio Nacional, qual a lembrança que vem na sua mente? A Rádio Nacional foi assim, foi a minha primeira casa, né? E amava aquilo ali, amava as pessoas, que eu tive muita amizade ali dentro, né? E o meu grande, César de Lencar, que eu não posso ser do jeito nenhum, que foi muito amado por mim e por muita gente. Puxa vida. Infelizmente, estamos sem ele. Mas está na nossa memória, no coração. Está na memória, no coração. Agora, olha só, eu tenho muita honra de te entrevistar. Minha primeira profissão foi, né? Tem até hoje meu registro de radialista. Aliás, o registro profissional dos artistas e tal. Tudo é seu pai lá que começou a batalhar, né? Se não fosse ele, a gente não tinha registro de artista, de profissional, de técnico, não é? Não é respeito nenhum. Não é verdade? E seu pai, o que você lembra, assim, de exemplo, assim? O pai, não vou falar do ator, o pai Procópio. Vou falar de papai. Meu pai foi assim, pequeno, os braços fortes, coração enorme, sabe? E vivia muito para os filhos. Teve vários filhos, todos amados do mesmo jeito, sabe? E eu fui muito amada para o meu pai. Eu não sei se é porque eu puxei a ele, sou pequenininha. E o amor, você passa para o João Procópio. Não é? Não é verdade. Aqui, com todo respeito, deixa eu beijar a mão dessa grande dama do rádio, da Rádio Nacional. Gente, uma honra, sucesso e prazer. E parabéns pelo filho, tá? Ai, obrigada. Que é uma estrela. Obrigado. Maria Ferreira, show. Obrigado, tá? Obrigado. No mundo do futebol, sou conhecido como Vuka Night and Day. Trabalhei na extinta Rádio Mauá e ainda faço um beco para a Rádio Costa Verde, Rádio Grande Rio de Itaguaí. Mais uma vez, eu, Ramon Barros, com essa matéria magnífica da Conexão Espírito Santo-Rio de Janeiro. E agora, a gente vai conhecer mais um pouco do teatro aqui, do Retiro dos Artistas, com um desfile muito bacana preparado. Pela Beleza Real e também pela Mystic Models. Lembrando que os modelos da Mystic estão doando as roupas que eles estão usando no desfile aqui para os artistas que residem aqui no Retiro. Então, bora lá conferir? Hoje eu vou cantar a música da Dona Aranha pra vocês. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. Mas não demore não, você fala muito. Isso! Palmas de palmas para ele! Nós estamos numa casa com a tradição de um lugar desse, que foi construído, foi inaugurado em 1918, tem mais de 100 anos. Imagina a história! Com amor e por amor. E por amor. A primeira coisa é agradecer a possibilidade de contar com pessoas que tenham consciência do que é a arte e como é difícil o nosso ofício. Seja ele na beleza, seja ele no tablado, seja a arte como a arte em qualquer lugar. O Retiro dos Artistas é muito mais que um abrigo para artistas que não estão podendo mais cumprir o seu ofício cotidianamente. Mas todos aqui são ativos, todos aqui trabalham e têm uma dignidade extraordinária. Quero agradecer a todos, claro, que estão aqui homenageando, porque é muito importante esse teatro. Sem dúvida. Para todos nós, para todos nós, para nós que já passamos por ele, quem vai passar? É importante demais. Quem tem esse sangue tem que vencer, vencendo, querer, querendo, porque é duro, mas é o que nós esperamos de todos vocês. É, porque as pessoas acham que tudo é muito fácil, né? Abre o pano, vê a magia, porque o incêndio não sabe, né? A vida não está pronta. A vida não está pronta. A gente constrói no cotidiano. E se a gente não valoriza o indivíduo, primeiro o indivíduo, eu, a gente jamais vai conseguir chegar nos nossos objetivos. E a gente não pode deixar ninguém abaixar a nossa cabeça e dizer que a gente não é capaz. Todo mundo é capaz de chegar onde quer sempre. Só se dedicar. Aplausos Aplausos Esse momento é o momento, o palco, como bem diz o meu companheiro, meu amigo, o diretor de Procópio, é algo que você tem que fazer tudo aqui, mas não começa só aqui, sabe? A gente tem todo um processo que é árduo, é uma arpintaria, dói, dói, briga, gritos. Vocês vão, na vida de vocês, principalmente vocês que estão iniciando, ouça muito, sabe? Ouça, porque ninguém sabe nada, filtra. Você vai conhecer determinadas pessoas, pessoas as quais você vai saber se é bom ou se é ruim. Presente de Cachoeira, não sou bom. Aplausos Tem conta de presente, mas depois, depois a gente não acaba aqui, mas a gente vai representar. Gente, eu nem gosto disso. Eu queria. Através do Mourades, que é um espaço em Cachoeira de Tapemirim, que é um recanto cult da cidade. E nós estamos muito bem recebidos lá semana passada, através do Ramon, do Elias, né? E do Igner e da Aninha. Melhor café que eu já tomei no lindo. Melhor o quê? Café. Melhor café. Eles fazem lá no burguizinho assim. E olha que eu viajei. E a Esfirra, fala da Esfirra, já que é pra falar. Fala da Esfirra. Eu não gostei. É. Porque ela é desse tamanho a cabarra. E aquela coxinha. E ele queria que fosse grande. Aquela coxinha que vocês davam comendo. A coxinha lá também. A coxinha de tubo. Aquela coxinha. Do lado, do lado. Do lado, é do Gilson. Do lado. Então, assim, as pessoas de Cachoeira. É vizinho. E de Guarapari e do Espírito Santo como um todo, através da Alana e dessa humilde homenagem aqui do Mourades. Porque como eu falei, tem muitos presentes, mas a gente só trouxe esse, que ele tem que ir lá pra receber lá em Cachoeira, lá em Guarapari, né? Então, é um outro agradecimento referente ao Estado. Então, aqui é um pedacinho, porque é o mínimo de uma solenidade que uma pessoa, na sua importância, com a idade artística que tem, com tudo que tem de história pra gente. Cachoeira, gente, 50 anos de carreira, não é que eu quero, não. Você é muito gentil. Ela lembrou. Minha nossa senhora. Para, gente. Eu faço plástica. Faço plástica. 50 anos de carreira. O que você falou? Ele começou. Você falou. Você falou. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.